Somos homofóbicos. Eu não vou... Eu não vou me expor. Algum dia tá brilhando? Escrever em livros é divertido. Pelo amor de Deus, né, Cassie? Não seja só o Edson. Acabei de passar por você, né? Deu uma exagerada aí, né? Dos mesmos criadores de não façam isso em casa, vem aí o não façam isso na rua. Amor rompendo barreiras do tempo. Não venho aí. Aqui nessa história, a única coisa que eu gostaria de saber era essas conversas mais sérias, mas mesmo assim, eu não quero nem saber. Tudo no meu day after. Ah, ela tem todo um... Ela tem, né? Ela com certeza sabe lidar com emergências. E é horrível que ela saiba. Já parou pra pensar como que essa sua fala chega pra garota que você gosta? Eu não queria que a gente precisasse ser forte. Tá muito difícil pra mim. Falei que não é hipócrita, mas talvez eu esteja sendo. Nome da manhã e eu já militando. Enfim, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia. Peraí que eu acho que eu deixei um pouco torto, né? Aqui, não sei. Tá tudo velho. Olá! Ai, gente, hoje tá muito calor. Acho que eu talvez fale isso muitas vezes aqui. Eu não vou evitar falar ou corto na edição, porque assim, é... Thay que tá editando agora os vídeos. Esse vlog não. O vlog não tá no nosso pacote de edição. Esse que eu vou... Eu sou eu que vou editar. Mas todo vídeo que eu gravo que Thay que vai editar, eu já falo Oi, Thay, tá muito calor. Ai, Thay, como sempre, tá calor pra cacete. Eu acho que eu vou começar todos os vídeos assim. Tá calor pra caramba. Hoje, pelo menos, não tá tão calor igual a noite. Mas hoje eu começo o nosso vlog de leitura de Última Parada, de Cassie MacKinston, publicado pela editora seguinte aqui no Brasil. A tradução é do Guilherme Miranda? Peraí, Guilherme Miranda? Guilherme Miranda. Esse é um livro que eu tenho muitas expectativas. Apesar de já estar lendo a história, já vou passar minhas primeiras impressões aqui pra vocês. Que eu tenho muitas expectativas, porque ele tem elementos que eu sinto muita falta de ler e que eu percebi só, assim, recentemente mesmo com a publicação dele. Primeiro que ele é um new adult, que basicamente são histórias que falam de novos adultos, né? Pessoas aí na fase da faculdade, normalmente. Diferente do YA, né? Que a gente tanto fala aqui. Acho que a gente teve um boom muito grande de YA aqui. E sáficos também, né? Só que esse é um new adult. As nossas protagonistas têm 23, 24 anos, se eu não me engano. E elas se conhecem no metrô. A primeira coisa que eu quero comentar aqui é que essa leitura é mais uma do nosso clube sáfico, nosso clube de leitura exclusivo para livros protagonizados e ou escritos por mulheres sáficas. Nosso link tá aqui na descrição. Vou deixar aqui nos cards também o nosso vídeo de apresentação. Eu e Clara Alves, que é autora de Conectadas, estamos mediando esse clube. E é muito importante aí ter a interação de vocês, não só no nosso grupo, nos nossos debates, que estão sendo ótimos. Acho que esse mês estão sendo ainda mais intensos. Está sendo muito legal. Porque as opiniões estão realmente divididas. Eu acho que esse é o mais legal de um clube do livro, sabe? Eu já falei que eu comecei a ler, mas talvez vocês estejam estranhando que não tem nenhum post-it aqui. Mas isso é porque eu comecei a leitura em audiobook. No ano retrasado, eu comecei a desbravar este mundo dos audiobooks e eu amei. Acho que tem muitas narrativas, né, que são diferentes, então a narração vale muito aí. É muito comum a tradução também, né? Que o trabalho do tradutor é muito importante e no audiolivro a gente tem aí, além da tradução, a questão da interpretação também. Então, eu não lembro o nome da narradora, vou deixar aqui na tela pra vocês, mas eu comecei no audiolivro por conta de exames da minha avó acompanhando ela, né? Foi, assim, fundamental pra mim no momento de fevereiro que foi muito... angustiante, eu fiquei muito pra baixo. Fevereiro não é o março, gente. Março? Não, fevereiro. Ah, meu Deus, eu tô perdida nas datas. É que essa é a nossa leitura de março. A gente acabou de ter ontem o nosso primeiro debate, então eu tô meio perdida ainda nas datas. Mas eu comecei ali no finalzinho de fevereiro. E eu acho que a primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês é a mudança na narrativa. A gente veio do Clube Sáfego com dois livros muito mais juvenis, focados nessa parte de adolescência até de descoberta. Ainda não tivemos nenhuma questão levantada sobre sexualidade, mas as coisas estão naturais. A gente já sabe que existe um sentimento, a Elidio August, em relação a Jane. Jane é uma menina que tá no metrô, que ela vê sempre, que chama a sua atenção, seu sorriso, seu casaco de couro, seu jeans rasgado. Então, são vários detalhes e assim, eu percebi o quanto eu senti a falta de uma narrativa em terceira pessoa. Faz muito tempo que eu não leio um livro em terceira pessoa. Tem uma passagem aqui sobre o metrô, sobre como ele dá vida e movimento pra essa história e pros dias da August. Nossa, eu tô adorando, sério. Eu tô... Me deu uma sensação muito como uma garota no trem que eu cheguei a falar na minha resenha que parecia que o ritmo do livro seguia o ritmo do trem. Nos momentos em que ela tava fora dele e as coisas eram mais paradas, monótonas, e depois era muita coisa acontecendo, muita informação e o ritmo da leitura também avançava demais. E aqui acontece um pouquinho disso também. Só que a gente também tem alguns outros elementos e arcos, principalmente, que tornam a história ainda mais completa e densa. A gente tem os amigos e agora roommates, né, da August, que ela tá se mudando pra Nova York e vai dividir o apartamento com pessoas super excêntricas. A gente tem a questão dela com a mãe também, muito pessoal, que a trouxe várias questões que formaram a sua personalidade, como ela age hoje em dia. Vai ter também a questão do trabalho, da faculdade. Então, assim, eu acho que até então tá sendo um livro bem completo, assim, pra mim. A gente não tá limitado a um arco central ou a um lugar ou uma vivência ali. É claro que a gente acaba comparando, né, os livros do clube. Então, por exemplo, tem um contraste muito grande com Cool for the Summer que a gente tinha muito um ambiente do colégio, então a gente tava preso ali com a personagem. Que já entrou em contraste com a Lígia da Sorte, que, na verdade, as meninas exploravam vários locais. E uma coisa, ainda, que a Jane não descobriu, que a August não descobriu sobre a Jane, eu vou deixar pra falar um pouquinho depois, talvez um pouquinho mais sobre o mistério dela mais pra frente. Eu só queria ver aqui já passar as primeiras impressões em relação à leitura. Ah, uma coisa que eu não falei. Eu comecei o audiobook, eu tentei iniciar a leitura no livro e eu não consegui. Acho que eu fiquei muito presa à narrativa, né, ali, escutando, fazendo até outras coisas. O audiolivro tem também esse ponto positivo, né, que você pode fazer outras coisas. Eu fiquei fazendo peças, né, as imagens do clube e escutando a história depois. Então, assim, já entrando no clima, acho super positivo, sou defensora dos audiolivros também. Vou deixar o link aqui pra vocês, aqui embaixo, né, onde ele tá disponível. E também vou deixar aqui embaixo o link do Scribd, que é uma plataforma de audiolivros e você tem acesso, assim, a audiolivros internacionais. Por exemplo, a lista da sorte tá lá em inglês, foi ótimo, eu fiquei escutando depois da leitura. E com o meu link você ganha dois meses gratuitos, dá pra aproveitar bastante. Então, eu vou terminar aqui, vou fazer outras coisas, estou em gravação, inclusive, eu gravei um vídeo sobre livros sáficos com viagem no tempo. Acho que quando esse vlog for ao ar, já vai ter ido ao ar o outro vídeo. Então, eu deixo aqui nos cards pra vocês. Até já! Agora, o momento de salve. Gente, eu tô muito feliz de receber essa caixinha, principalmente, assim, depois de vários vídeos de Nathalie Nery, principalmente, vi as dicas, tava de olho e tô muito feliz, assim, dessa oportunidade de parceria. Tô bem ansiosa pra saber o que tem aqui dentro e principalmente no momento que eu tô precisando ainda mais cuidar da minha pele. e vamos lá, vamos abrir juntos! Yay! Ai, meu Deus! Gente, tô precisando, já começou bem aqui que eu já vi a toalhinha. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz. Salve, muito obrigada pela parceria. Vocês têm 30% de desconto na sua primeira compra, tá bom? Lá no site da Salve. Eu também tô muito feliz, onde eu tô indo, e eu tô tão feliz, Tá linda Oi, gente Estou aqui, ó Pra minha primeira gravação de cabelo novo Como vocês viram Aí nos últimos takes Eu cortei e minha transição capilar Finalmente acabou Eu queria muito estar aqui aparecendo Com meu cabelo natural pela primeira vez, mas Ai, gente, é complicado Tá sendo muito difícil Pra mim, porque A finalização que eu aprendi lá no salão, né Foi com o difusor e o secador E o difusor que eu comprei Não dá no meu secador Então eu vou ter que comprar um novo secador Desembolsar uma graninha aí Pra comprar um secador bom com difusor Porque O secador que eu tenho, que é bom Ele não tem a versão dele com difusor E é muito difícil eu encontrar Ah, qual a especificação? Tentei na Shopee Fiquei vendo, mas assim O que eu comprei já não deu O que disse que era universal, então assim Aí o que acontece? Não tô gostando de como eu tô finalizando E assim, eu sei que eu preciso Respeitar também o meu tempo De entender o meu cabelo novo Eu queria há muito tempo fazer o corte já Eu vou ficar Tá vendo? É muito ruim porque eu fico passando a mão no cabelo Também E não ajuda, né? Mas é porque eu não tô Não tô me sentindo confiante ainda Com o meu corte novo Com o cabelo natural Mas não É engraçado Porque eu olho no cabelo natural Lindo Eu penso Nossa, tá lindo, tá maravilhoso Eu vou aprender E vai ficar melhor ainda Daí quando ele estiver maior Porque eu quero muito Deixar o cabelo crescer Vai ficar maravilhoso Só que aí Sei lá Quando eu me olho na câmera Eu não acho que eu tô bem Eu tô já há uma semana sem gravar vídeo Porque eu não tava me sentindo bonita Será que se eu prender? Eu não queria ficar passando a mão no cabelo Ah, mas enfim Eu vou deixar assim por enquanto Vou deixar assim por enquanto Não é como eu gostaria de deixar Mas eu vou deixar assim por enquanto Não vou nem falar assim Ah, me contem o que vocês acharam Se alguém achou ruim E botar um comentário negativo Vou ficar chateada E acreditem Eu recebo muitos comentários maravilhosos Mas quando abre o bueiro do povo do hate Meu Deus Pô, eu falo da teste Pô, eu falo do nariz Aí vem os nossos complexos As coisas que a gente não gosta O pessoal já começa a falar A gente fica mal Eu pelo menos fico Eu acabei de lembrar, ó Que eu deixei o ventilador ligado Agora o áudio vai melhorar provavelmente Só que eu também comprei um microfone novo Então acho que esse é o vídeo do teste É a gente ver É bom que eu também errei aqui agora Que eu posso ver como é que ficou Com a situação do ventilador ali Porque esse nem é o silencioso Aqui no Rio de Janeiro tá muito, muito calor Hoje é dia 17 Hoje é dia 17 de março Eu tô super atrasada com esse vlog Então eu nem vou comentar tudo que eu li agora Pra eu dividir aí entre os próximos dias As minhas aparições Mas obviamente eu tenho muitas coisas Para comentar Vou pegar aqui meu celular Porque eu anotei E eu queria até fazer uma pergunta pra vocês Como vocês fazem, assim Se vocês fazem avaliações na Amazon Em outras plataformas Se vocês fazem resenha no Scooby Ou no... Como é o nome daquela outra plataforma lá de fora? Esqueci Esqueci o nome Mas se vocês fazem anotações Pra poder fazer resenha depois Pra fazer comentários Como que vocês fazem? Eu uso post-it Só que como eu falei pra vocês Olha, eu já tô suando Olha, olha como já tá brilhando Enfim, eu uso post-it Só que nesse caso Como eu tô acompanhando muito mais o audiolivro Eu ainda não usei tantos post-its Eu quero fazer hoje ainda Uma leitura que seja no livro Porque eu tentei algumas vezes E não consegui Mas eu tô sentindo falta Eu acho que isso também Que tá me atrapalhando no vlog Porque eu não tô anotando Eu não tô marcando Então eu tô só escutando E aí eu esqueço Tudo que eu preciso comentar Então aí os prós e contras Do audiolivro Então uma das primeiras coisas Que eu quero mencionar É a questão do mistério de Jane A gente tem a Jane Que é essa garota aqui, ó Temos apenas um post-it até agora A Jane é essa daqui Ela tá lá na sua linha do trem E a gente tem uma passagem Maravilhosa sobre a linha Q Sobre como Esse local se torna uma pessoa Se tornar algo grandioso Pras pessoas que passam por ali E isso me lembra também Um dos pontos mais positivos da história Que é essa narrativa em terceira pessoa Que a gente tem intercalado, né Alguns recortes Passagens de tempo De notícias em que a Jane tá presente Então a gente já meio que descobriu Que a Jane não tá presa na linha Naquela linha do tempo Na linha de metrô E naquela linha do tempo Que eu quero dizer Ela tá presa naquela linha de metrô Mas em várias linhas do tempo Então existem vários momentos Em que ela tá Eu não sei se ela Na verdade é Agora eu tô parando pra pensar nisso De primeira eu pensei Ah, ela viaja no tempo E depois eu pensei Não, ela tá realmente presa Desde os anos 70 Naquela linha Só que por que ela não tá Se lembrando das coisas? A minha maior teoria Nesse momento Eu compartilhei já até no clube É que talvez o tio Da August Tenha alguma coisa a ver com isso A August teve uma vida Muito moldada pela mãe Principalmente pelo mistério Do desaparecimento desse tio A mãe sempre quis encontrar E descobrir o que aconteceu Com esse irmão Então a Jane A August Desde pequenininha Foi meio que moldada Pra analisar algumas coisas Prestar atenção em tudo isso E esse relacionamento da mãe É muito complicado Dá pra gente ver Aspectos da vida dela Que contrastam com o passado Mas que principalmente São resultados do passado dela Ela chegou no momento Em que ela viu a foto da Jane Em uma recordação De anos e anos atrás Ao invés dessa garota Fazer o mínimo Que é chegar lá e perguntar Quem é essa menina aqui? Que gente, é idêntica Ela vai deixar Ela vai ficar enculcada Mas ela não vai investigar Porque ela meio que quer evitar Essa parte do passado dela Que envolve muito a investigação Essa coisa dos rastros Das pistas Então esse mistério da Jane Meio que a conecta Com uma parte Que ela tá querendo deixar pra trás Então ela tenta até pensar Que talvez seja coisa Na cabeça dela, sabe? Então é muito curioso Ver como que é Se tá trabalhando Esses aspectos da vida dela Da cabeça dela Da personalidade dela Por outro lado A gente tem a Jane Que é super envolvente Mas que principalmente Acontece uma coisa Um pouco parecida Com o Cool for the Summer Que é a gente conhecer A personagem Através dos olhos Da pessoa que tem crush nela A gente tem algumas coisas De talvez pensamentos Ou alguns resquitos Alguns mimos Ali no meio da narrativa Que nos ajudam a construir A, na verdade Juntar algumas peças Desse quebra-cabeça Então acho que a principal Coisa nesse livro É o mistério Essa questão da Jane Em que época aconteceu Algum acidente Ou ela entrou em contato Com algum objeto Que a fez viajar no tempo Ou o que aconteceu Pra ela ficar presa Nessa linha Será que existe algum trauma? Então assim Eu tô com muitas perguntas Relacionadas a isso Pra poder, sabe? Colocar tudo no papel Eu quero descobrir O que aconteceu Uma pergunta que a gente fez Ontem no debate do clube Foi qual momento Da sua vida Você gostaria de recriar Porque tem essa questão Do primeiro beijo das duas Ser uma tentativa De se reconectar, né? Com ela mesma Com a sua essência Enfim Recuperar suas memórias E isso foi um negócio Curioso de pensar Porque de primeira Assim, o primeiro momento Que eu falei que queria recriar Foi o meu ano novo agora Acho que foi um momento Muito feliz Foi um dia que eu fui muito feliz E muitas coisas aconteceram Desde o ano novo Que mudaram a minha vida A minha vida Deu uma virada Assim, de 360 graus Que, sei lá Não imaginava Várias coisas Que estão acontecendo agora Coisas boas Coisas ruins Coisas que Exigem uma adaptação E exigem Uma força muito grande Que às vezes Eu tô aqui sorrindo E tudo mais Mas quando desliga a câmera E quando eu tô sozinha Eu me sinto muito sozinha Enfim Coisas da vida, né? Eu acabo não trazendo pra cá Mas que mudaram muito Então acho que o ano novo Seria o primeiro momento Que eu gostaria de reviver Mas se eu pudesse voltar No passado Eu voltaria com certeza Pros meus momentos de dança Desde que eu escrevi Elas merecem, né? Meu conto da antologia Tudo parece melhor em musicais Eu fiquei com uma nostalgia imensa E outro dia Eu tava reassistindo Os meus vídeos De dança do ventre De dança do salão De... De jazz E eu tava, tipo Sorrindo demais Acho que se eu pudesse voltar No tempo Eu voltaria pra essa época Respeitar mais a Mariana Que eu sou antes, sabe? Eu acho que eu me prendi Muito por muito tempo Em questão de orientação sexual Principalmente Então acho que eu Voltaria pra essa época Pra falar Ah, Mariana Vai ficar tudo bem Vambora Vamos nessa Vai tudo certo E avisaria todo mundo, né? Sobre nosso atual presidente Sobre pandemia Provavelmente as pessoas Não iam escutar Mas acho que eu Ia estar preparada Eu atingi exatamente ontem A nossa meta de leitura Que era chegar no capítulo 7 A gente tem capítulos Muito longos E eu não faço ideia Em relação ao livro Se eu tô na metade Se eu não tô Eu só sei que tá demorando Tá demorando Apesar de pra mim Ter um bom desenvolvimento Eu acho que tá demorando muito Pra mim eu já teria acabado Essa leitura há muito tempo Então hoje à noite Eu vou tentar E pegar a leitura do livro E aí eu volto Compartilhando mais Algumas coisas com vocês E esses temas Que eu quero abordar Mas com os quotes Aqui também Aqui me questionando Se ela só precisava Ter essa consciência De que tava presa Pras memórias Ou pra lembranças Só começarem a ver A tona Será? Ela não percebeu Tipo Por que Que ela não percebeu São tantos e tantos anos Ela tem lapsos De memória De tempo Alguma coisa assim De novo Tá acontecendo um negócio Aqui que tá me deixando Encucada Eles tão falando De um A Mila né Tá falando Que deveria acontecer Deveria ter um acontecimento Grande suficiente Pra fazer a pessoa Sair do tempo E já mencionaram lá atrás Eu não sei se Eu marquei Minha gata Não Peraí Eu vou achar Aqui ó Eu lembrava Que tinha um Coralzinho Eles falam aqui Nesse momento Que teve um Fator Cadê Alguma coisa irregular Com Sobrecargas elétricas Apagaram as luzes Causaram falhas Nos painéis de aviso E pararam diversos trens E aqui tem uma foto Da Da Jane A foto Retrata passageiras Da linha Q A caminho do Brooklyn Sobre a ponte Sobre a ponte De Manhattan No primeiro plano Está uma mulher Sino-americana Na casa dos 20 anos Com o cabelo curto Uma jaqueira de couro Franzir na testa Para a lâmpada Que pisca Será que é isso? Aí agora ó Página 130 Tem Cadê? Mila Aqui Você sabe alguma coisa Sobre lapsos de tempo? Então a Mila Que sabe muito De ficção científica Que ama Ficção científica Como eu Obviamente Vai lembrar Desse padrão Que são os lapsos Que a pessoa tem Quando ela meio que Se perde no tempo E aí Acorda em outros lugares E tem aí Uns saltos De linha temporal Gente A August Acabou de falar Eu marquei aqui Ela dizendo que Beijou uma mulher Ela está tendo uma memória Um flashback E aí ela vem e fala Que a menina Tinha cabelo comprido Como da August Só que o louro Ela estranha Parece um filme Eu não podia perder a piada O que é isso? Um filme? Ai gente Pelo amor de Deus Que negócio é esse aqui De recriar A sensação que ela teve No momento Do tal do beijo Beijar a menina Que ela claramente Está afim Para lembrar do passado Não Tudo bem Tem uma questão De ela lembrar do passado Mas gente Aqui ó Não dá não Chegar na crush Lembrando da ex Um caso extremo Mas pelo amor de Deus Não está dando Não está dando Aqui ó Iris pêssego É você Gente Eu definitivamente Vou começar a conversar Mais com os livros Eu estou aqui pensando Um dia que alguém Encontrar minhas anotações Olha esse momento aqui O nome da menina Que ela beijou Na época Que ela era apaixonada Ela já lembrou É Jane Não Jane Jane E aí aqui Ela vem falando Que acha que vai ter Que beijar A August E aí eu aqui Cê jura E então Estou quase lá E eu risos Eu estou reagindo Ao livro Aqui com as minhas anotações Eu estou achando O máximo Apesar da minha letra Estar horrorosa Veio aí hein Veio aí Vou deixar turvo mesmo Eu não vou comentar Isso agora não Eu não vou comentar Vai ser o último capítulo Depois disso daqui É o último capítulo Que eu leio hoje Minha teoria Sobre o tio Se concretizando Ela acabou de lembrar De onde ela é Que é no caso O mesmo local Da August Que é Nova Orleans Então assim Eu botei aqui também Que tem alguma coisa A ver com o tio Porque pra mim Nossa É muita coincidência Muita ligação Alguma coisa relacionada Ao tempo Bom Óbvio que é relacionada Ao tempo Viaja no tempo Mariana Mas Meu último comentário Da noite vai ser Não vai ter comentário Na verdade Não vai ter Vou deixar só esse momento aqui Amanhã a gente conversa Eu disse que não ia mais comentar Mas aqui Você jura Meu amor Jura Quero óculos Que ia te passar Uma infecção Terminamos assim A noite Então Estamos bem Hoje faz 15 dias Que eu recebi Mimos da Salve E tava me segurando Pra contar a novidade Como pele é algo sério E não indico nada Sem testar pra vocês Eu segurei o anúncio Dessa parceria Pra testar tudo E vocês vão acompanhar Minha nova rotina De skincare No próximo vlog do canal Mas eu já queria Adiantar a minha indicação Hoje por dois motivos Cupom de desconto E frete grátis Eu já vou logo falando Que meu queridinho do kit Foi o antioxidante Que combina a vitamina C Com ácido hialurônico Pra dar um viço na pele Deixando ela e você Mais felizes Ele tem niacinamida Carnocina Resveratrol Mais cafeína E parece que fez Um verdadeiro milagre Na minha pele oleosa E no milion Que já tava me incomodando demais Na caixinha Recebi também O antiatrito O hidratante corporal Premiado Por liberar movimentos E deslizar confiança Por aí O protetor solar Com ação antiglicante Pra proteger e preservar O colágeno da nossa pele E meu outro favorito O limpador facial Que remove absolutamente Todas as impurezas Com uma limpeza gentil Que ajuda a recuperar A barreira de proteção Natural da nossa pele Deu pra ver Que eu aproveitei bastante Tessas duas semanas, né? Tem frete grátis No site da Salve E usando o meu cupom Hashtag 30 Marimortari E você ganha 30 reais de desconto Na sua primeira compra Acima de 149 reais Corre lá pra aproveitar E depois me conta Como foi sua experiência Oi, gente Tô aqui Pra comentar Mais Sobre os avanços, né? De Última parada Peraí Que meus post-its Meu lápis, né? Acho que tá aqui dentro Aqui Marcando onde eu parei A primeira coisa Que eu vou perguntar Pra vocês É justamente isso Se vocês gostaram Dessa coisa De eu ficar comentando Enquanto eu tô lendo Eu gosto muito De vir aqui E comentar coisas pontuais Só que eu acho Meio ruim Eu tá gravando Eu não tô saindo, né? Antigamente eu tinha Outros lugares Pra mostrar pra vocês É... Eu gravava, tipo No meu intervalo do trabalho No meu horário do almoço Ou durante algum passeio, né? Eu acho que o vlog É muito mais dinâmico Quando você mostra coisas Do seu dia a dia Só que o meu dia a dia Tá sendo esse mesmo Eu vou voltar agora Vou ter trabalho presencial É... Inclusive essa semana Então vocês vão conseguir Ver um pouquinho mais Aqui não tem muito O que eu mostrar, né? É só tô aqui O meu trabalho Posso ficar mostrando Coisas do trabalho, né? Então acaba que você não vê Meu dia... Vocês não veem Meu dia a dia mesmo Eu acho que Fico com medo De ficar alguma coisa chata De eu ficar aqui só falando E vocês não gostarem Mas tentei incluir aí Esses inserts E acho que Uma das coisas mais legais Que aconteceu agora Nessa leitura Foi essa descoberta De que Escrever em livros É divertido Eu tava lendo o audiolivro Então eu tava tendo a interpretação Da narradora, né? A todo instante Tava gostando demais Me sentia conectada Com os personagens Só que lendo Foi diferente Eu senti uma conexão Ainda maior E eu percebi Que eu sentia vontade E saudade de ler Nesse ano Eu só li pro Clube Sáfico, né? Eu não li ainda Eu fiz um trabalho de tradução Mas aí eu trabalho Porque apesar do Clube ser um projeto E o canal ser meu trabalho Ler aqui Ler esses livros E compartilhar isso tudo Com vocês também É um momento de lazer E de prazer pra mim Então eu fiquei muito feliz De tirar parte do meu sábado Pra isso Pra esse momento Eu tô bem atrasada Na leitura, né? Como eu falei Como mediadora do Clube Eu imagino, né? Eu acho que eu deveria Já ter avançado demais E ontem eu teria avançado Um pouquinho mais Se eu não tivesse participado Do tuitaço De Afro Sáficas Mas obviamente Eu não me arrependo Porque primeiro Que é um projeto Muito, muito bacana Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês conhecerem E eu vou ser leitora beta De Fica Tudo Bem Da Liby Ferreira Que é minha amiga E esses três livros Vão ser publicados Pelo Se Liga Editorial Algo muito legal Que aconteceu ontem Eu até chorei com Lívia Gravei áudio Emocionada Foi que a ideia Do Não Inviabilize Completou o dinheiro Que faltava Do financiamento Ela apoiou o financiamento De 79 A gente foi pra 104% Então assim Foi um momento Foi um momento de muita emoção E eu sei O quanto a Lívia Trabalhou Apesar de conhecer As outras autoras Apesar de Amanda Condasse ser minha amiga Eu acompanhei O processo de escrita Da Lívia Então eu sei como Essa história É importante pra ela Como ela colocou Tudo de si Ela me contando Algumas coisas Eu já fiquei com vontade De chorar Então eu acho Que vai ser uma leitura Muito emocionante E quando eu vi Que tava rolando Tuitasse Eu obviamente Tive que participar E depois no final Fiquei muito feliz Por elas terem atingido a meta Então eu não perdi O meu sábado Não perdi o tempo de leitura Eu ganhei ainda mais Com esse projeto E depois Na parte da tarde até a noite Eu ainda conferi o BBB Tá? Ainda conferi o BBB Tive uma prova longuíssima Do anjo E depois sim Eu fui e me dediquei A essa leitura Então eu avancei muito E eu tenho duas coisas Que eu quero comentar Com vocês agora Primeiro A gente tem uma cena Ai, eu não sei nem como Começar a falar dessa cena A gente tem uma cena íntima Das duas no metrô E eu não sabia Se eu surtava Porque eu tava feliz De elas terem um momento íntimo A sós Ou se eu surtava Porque essas duas São malucas De fazer o que fizeram No meio do metrô Eu até guardatei A hipocrisia Porque eu não vou Eu não vou me expor Mas gente Metrô Eu sei Eu sei Eu sei Mas gente Pelo amor de Deus Respeito Tem limite Para os lugares públicos Também Calma Não dá pra fazer Essas coisas no metrô Pelo amor de Deus Gente As pessoas sentam ali Agora a próxima vez Que eu entrar no metrô Eu vou ficar pensando nisso Eu sou uma pessoa Que eu andava com álcool em gel Muito antes da pandemia Eu não comia nada na rua Sem ter meu álcool em gel Ali em mãos Banheiro de balada Gente É a pior coisa que existe A última vez que eu fui em balada Antes da pandemia Eu ia falar antes da bienal Antes da pandemia Na hora de me revistarem A moça percebeu Que no meu bolso Tinha alguma coisa E ela ficou Que que é isso? É um álcool em gel Pode tirar Ela não quis tirar Ela provavelmente Sei lá Achou que era uma bomba Ou alguma coisa Porque era um redondinho E eu falei pra ela Álcool em gel Aí ela olhou assim Tipo Álcool em gel Aí eu Ué Tu já entrou no banheiro de balada Tu já viu como é na gente Tu nunca tem papel Aí eu lembro De ter um momento da pandemia De eu ficar pensando Gente Será que essa moça agora Tá usando álcool em gel Lembrando de mim Mas a questão toda é Existem limites Pelo amor de Deus Então eu não consegui Aproveitar a cena por completo E aí quando eu tava ainda Tentando superar ainda a cena Porque se eu Excluísse a cena Que era no metrô E no metrô Imaginasse elas Em qualquer outro lugar Qualquer outro também Não dá pra ser na praia Num ambiente Não público Eu consegui aproveitar Só que mesmo assim Eu fiquei ainda Me prendendo muito E aí logo em seguida Também vem uma outra coisa Aí Nessa outra cena Aí eu não vou ser hipócrita Nessa outra cena Eu já aproveitei um pouco mais Porque Tem uma barreira Entre o banco Porque acho que Tem uma barreira Entre o banco E a coisa Toda acontecendo Infelizmente Só não pra vocês saberem Mas eu tô aqui rindo E tudo mais Mas gente Isso é uma falta de rejeito Dos mesmos criadores De não façam isso em casa Vem aí O não façam isso na rua Só que de qualquer forma Assim Né A Jane tem Ah Ela tem todo Eu não tem E eu falei lá no grupo Que eu ainda não tava Com essa coisa De ter crush Na personagem Eu tava curtindo As duas A Jane Principalmente A gente tem esse lado De admiração Do crush Que a August Sente por ela Então é normal Que a gente tenha Uma admiração Alguns desejos Enfim Um envolvimento Com os interesses amorosos De nossas narradoras Aqui a gente tem A narrativa de terceira pessoa Mais focada na August E eu fiquei Eu falei Nossa, tá demorando até Pra eu ter um crush Pra eu me interessar Pela menina Só que aí Quando vem As revelações Do passado dela Quando ela se lembra De quem ela é De como ela era Das coisas que ela já fez Aí já veio Uma outra bagagem Aí eu já tô sentindo Que eu tô Tô ali Prestes a ter a quedinha Porque eu preciso Do contexto Eu preciso do conteúdo Da pessoa ali Pra Da pessoa ali Pra Pra ficar afim dela mesmo Então saber do contexto Da história da Jane Do passado dela Da maturidade Do que ela precisou fazer Pra ir a favor dela E até contra a família Aí as coisas já começaram A ter um outro ar E aí tem toda aquela cena Então assim Estou envolvida Precisei tomar uma água Né? Depois daqueles capítulos Fiz a minha pausa Minha merecida pausa E estou aqui Hoje eu fiz algumas gravações Durante a manhã E agora a tarde Eu vou aproveitar Pra ler mais um pouquinho A gente tem um debate mais tarde E eu tô muito animada Com uma outra questão Que a gente avançou Que eu avancei na verdade Na leitura E eu tô achando Que eu tô chegando Numa conclusão Outra coisa importante Que eu queria mencionar É que eu tô muito feliz Dos recortes Cada vez mais fazerem sentido E da gente ter tido Um recorte lá atrás Que deu um vislumbre Do que pode estar rolando E que eu consegui Encaixar essas peças Eu não tenho óbvio Uma confirmação De que isso é verdade Ou se é alguma coisa Que Cassie tentou colocar ali Pra induzir a gente A pensar sobre essas coisas mesmo Sobre esse caminho Nessa alternativa Pro que aconteceu Com a Jane Mas eu acredito Que a gente vai caminhar Mesmo por esse Por esse trilho aí Sabe? De ter alguma coisa Relacionada A eletricidade E aí eu gosto muito Que essa parte Da ficção científica Venha atrelada Com os nossos sentimentos Com a atração física Emocional Que a gente sente Esse lance Das cargas elétricas Que elas mencionam E de como o nosso corpo Reage a uma outra pessoa Me lembrou também Aquela série The One Que tem até um livro Tá por aqui o livro Ah não Tá aqui ó Não sei se dá pra vocês Esse livro teve uma adaptação Da Netflix Tem série aqui Tem vídeo aqui no canal Vou deixar nos cards Pra vocês Oi Preciso voltar lá pra cozinha Mas enfim Correndo Me lembra muito The One Que é uma série Da Netflix A adaptação desse livro Que eu mencionei Que fala sobre almas gêmeas E tem uma conexão genética Entre almas gêmeas Então isso me lembrou muito Essa parte Indico que vocês assistam Que vocês leiam sobre E como a gente se conecta Com as pessoas Assim algo Além do espiritual Que é algo que eu também acredito Então esse finalzinho Agora vai ficar corrido Mas depois a gente volta A gente conversa mais Tá? Virou uma samba Agora Sou eu É você Somos nós Ainda não comentei nada Sobre esses momentos De música Dos pedidos Do rádio Acabei de passar Por uma cena Que Ai meu Deus Eu não posso falar Tô aqui Preparando As perguntas Do debate Ouvindo O Lágrima Live Pra entrar Querendo chorar de novo Querendo chorar de novo O cabelinho pra Brindle Tá lindo Acabou Oi gente Bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite Não sei o horário Que vocês vão estar Assistindo isso Estou aqui pela primeira vez Com o cabelinho Amor Tô no meu Day after Ainda tô aprendendo a lidar O cabelo não tá do jeito que eu gostaria É Eu até me maquiei Porque eu queria me sentir um pouquinho Mais bonita Minha autoestima Está lá embaixo Sendo muito complicado Passar até o fim da transição solteira De ser ninguém Pra ficar me Melodiando Fazendo acreditar que eu estou bonita Mas queria aproveitar esse momento aqui Pra poder falar com vocês Sobre uma questão da história Que eu ainda não comentei Que é a mudança da narrativa E principalmente Essa mudança da construção do amor platônico Para uma relação de fato E também da Auguste como uma pessoa Uma jovem cética Que de repente tá acreditando em um monte de coisa E tá apaixonada Movida realmente por essa paixão Por esse sentimento A gente começa, né, tendo um início calmo Relacionado ao sentimento Tem a questão do crush, né Das duas E assim Muito mais De novo A gente sabe muito mais, claro Do crush E dos sentimentos De Auguste Apesar da narrativa Sem terceira pessoa Como ela pode se movimentar Muito mais na história Acaba que ela A gente não tem uma narrativa Muito dividida, sabe A gente não tem, por exemplo E é uma coisa que eu senti falta De saber dos momentos da Jane sozinha no metrô Acho que é uma das coisas que eu gostaria de acrescentar Assim Eu sempre gosto de saber do lado do interesse amoroso, né Eu fico curiosa para saber Como que essa pessoa está se sentindo também Em relação aos sentimentos E dessa vez Por ser a narrativa em terceira pessoa Eu achei que a gente teria também essa parte, né Mas não veio aí E esse sentimento Que parece À primeira vista Só um encanto, né Uma admiração Logo está se tornando um incentivo Para a própria Auguste Simplesmente viver a vida, sabe Se jogar mesmo Se arriscar Não é sobre aproveitar oportunidades Não É só sobre viver Só sobre se jogar Bom, agora chega o momento Que eu preciso decidir O que eu vou fazer Está muito difícil para mim Essa transição Não sei qual lado que eu coloco Eu não estou gostando dessa repartição Não estou achando Sabe Talvez é isso Talvez Será? 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 Mas enfim A gente tem esses termos Que são importantes para a gente Mas a gente também tem A questão da tradução Eu não quero parecer Eu não quero criticar diretamente O trabalho dele Mas eu gostaria de observar As escolhas das editoras Assim também Porque o livro passa pela tradução Passa pela revisão também A importância da gente ter Profissionais que são da comunidade Porque a gente tem um momento Em um dos recortes Que... Deixa eu levar vocês lá para o quarto Né? Peraí Gente, antes de falar o que eu preciso Eu que estou aqui editando o vídeo E quero só explicar uma questão Minha crítica não é diretamente Ao trabalho do tradutor Mas sim uma observação Sobre a importância de contratar Em leitura crítica, por exemplo Existem termos Como que eu vou mencionar Que são traduções exatas Do que está no original Mas que precisam de contexto Sem uma revisão De alguém que é representado Pela história Ou uma leitura crítica Uma história pode chegar A ofender pessoas Vamos lá Eu já deixei aqui Aberto na página Que eu quero comentar Que no caso É a... É o recorte O primeiro recorte Aqui, ó Que é que não diz exatamente O que seria Se é uma comunidade Se é um post Mas diz assim Hum... Naquê de manhã Vi um menino sendo zoado Por dois moleques mais velhos E antes que eu pudesse me mexer Uma bofinha gata se meteu E os babacas vazaram Jesus me socorre Porque como é que eu vou conseguir Trabalhar agora Que vi um anjo E aí, o que que acontece? A gente... Óbvio, né? Em 2018 Ainda é lá pra trás A gente tem muitas... É... Muitos debates E muitas meninas desfemilizadas Que já falaram Sobre termos Que as deixam confortáveis Ou não Assim como existe, né? A questão do termo sapatão Que a gente sabe Que se alguém falar Num tom pejorativo Vai machucar a gente Apesar da gente Poder se chamar E falar abertamente Que a gente é sim sapatão Mas me incomodou Um pouco o uso do bofinha aqui Eu sei que tem gente Que tem um tipo Sei que tem gente Que gosta de mais padrão Sei que tem gente Que gosta de mulheres de esfém Só que as pessoas Não usam os termos Que deixam as pessoas Confortáveis, sabe? Já parou pra pensar Como que essa sua fala Chega pra garota Que você gosta? Já parou pra pensar Como a gente é questionada Né? Sobre não gostar de homens E você tá comparando Essa menina com o homem Dizendo que o estilo dela É se vestir como homem É uma questão de estilo É uma questão de conforto E parte também Pra uma questão de respeito De como você as enxerga Então troquem o Menina bofinho Garota masculina Ou roupas de homem Por mulheres Desfeminalizadas Eu fico muito feliz De ver cada vez mais Mulheres da comunidade Usando, né? O termo de esfém Porque mulheres Desfeminalizadas Muitas vezes Deixam de ser vistas Como mulheres As pessoas reforçam Aquela ideia homofóbica Da maioria das pessoas hétero De que Ah, e quem é o homem Da relação? E ah, aquela dali é ativa Ah, aquela dali é um homem Ah, não sei o que Enfim É essa reflexão da manhã Nove da manhã E eu já militando Ah, deixa eu aproveitar E falar um negócio Vocês viram que eu tô de manguinha? Eu nem dobrei minha manga hoje Porque eu tô tão feliz De usar manga O outono finalmente veio aí Dormi de edredom Tô muito feliz Rio de janeiro, né? 25 graus Já tô de edredom É sobre isso Acabei Olá Eu tô em falta com vocês Na verdade vocês nem vão perceber isso, né? Eu tô em falta É o meu sentimento Do nada vários passarinhos Briga Mas Eu Eu sinto que eu tô em falta com vocês Porque Eu não voltei pra gravar o vlog Já era pra ele estar pronto Editado Hoje é dia 29 É terça-feira É E esse vídeo é pra ir ao amanhã Dia 30 No domingo rolou a nossa live final De última parada E foi muito legal A gente fez algumas dinâmicas Fiquei muito feliz Porque participou A gente até repetiu Algumas vezes, né? Que eu tava Tipo, ai, ninguém vai aparecer Liberei uma enquete Lá no Clube Sáfico Né? Sobre Pera aí Que meu WhatsApp aqui tá tocando Eu vou ficar prestando atenção Mas eu fiz uma enquete lá Sobre o horário Porque eu fiquei assim Ah, gente Será que o pessoal vai conseguir participar? E acabou que ganhou o horário de 8h30 E aí eu fiquei mais ansiosa ainda Que eu fiquei Gente, mas é o horário de Gloria Groove No Lolo É o horário do tapete vermelho Do Oscar E as que voltaram sem perceber Mas eu fiquei muito feliz Com cada um que participou Que participou com a gente Que esteve interagindo, né? Que isso é muito importante Vocês sabem Aí eu postei Nesse mês de março Essa nova fase do canal Então os comentários de vocês Os likes Não esqueçam do like Da nossa meta de 200 likes por vídeo São muito importantes Ainda mais agora Que eu tô participando Dessa mentoria, né? Do YouTube E claro que no clube A gente também precisa, né? A gente tem nosso perfil no Instagram agora Então a gente vai em busca de outras parcerias A última semana foi bem Intensa E ainda bem que eu terminei A última parada Nos dois primeiros dias Assim da semana Antes de Enfim Do caos Assim, ó Temos Esse tanto de marcações Dá pra vocês verem Eu acho Ah, deixa eu comentar uma coisa Que eu tô precisando Me colocar pra cima também Deixa eu comentar Vou até tirar o óculos Ai, peraí Sou do óculos Mas Minha pele Finalmente Olhem só Olhem essa pele Tô muito feliz Eu comecei o vlog Falando muito de salvo pra vocês, né? E acho que dá pra vocês também verem Como é que tá a minha pele Como a minha pele tá muito diferente Eu tô boba Não sei se não vai dar pra vocês verem Mas o Melion Como mudou As minhas marquinhas aqui, ó Tudo sumindo Aqui ainda tem Aqui também Ele tá mais forte Mas tá tudo sumindo Tô feliz com isso Queria só aproveitar Pra falar pra vocês Reforçar aí Quanto salvo tem mudado A minha vida mesmo Então, tipo Vocês puderam acompanhar Durante o mês Que realmente tá aí uma verdade Mas enfim Voltando à última parada Finalizei a história Prometi na live Que ia dar a minha nota Aqui com vocês No vlog Eu não quero dar cinco estrelas Pro livro Porque ele me fez chorar E porque eu senti A intensidade da história Sabendo que eu tenho Outras ressalvas Ai, é... Eu tô lembrando Das cenas E dos sentimentos E eu sei que é também Porque tem questões Da minha vida agora Acontecendo E por isso Eu tô mais sensível E mais propensa a chorar Mas isso não apaga, sabe? Que a história me fez sentir Então eu tô aí No meio termo Entre o 4 4.5 Acho que eu vou de 4.5, tá? Eu vou de 4.5 Eu não posso... Sabe? Tem livro que não faz sentido Não faz sentido nada Nada, nada Eu não posso... Eu sei que se eu lesse Em outro momento Talvez ele fosse um 4 Ou até um 3.5 Mas nesse momento Pra mim ele foi um 4.5 Ah, meu Deus Eu ainda acho que é 4 A Mariana profissional Quer dizer 4 E eu vou fazer Esse resumão Falando de alguns quotes O primeiro que eu anotei aqui É da página 377 É uma reflexão Sobre o tempo O tempo Mila explica pra ela depois Não é perfeito Não é uma linha reta Não é simples e organizado As coisas se cruzam Se sobrepõem Se fragmentam As pessoas se perdem Não é uma ciência exata Ai, meu Deus Eu não consegui finalizar esse vlog É isso? Agora pra não pegar o olhar Eu podia ter feito mais bonitinha, gente Eu vim com uma camisa que eu cortei Tô sem nada, ó Enfim, enfim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá Essa questão do tempo É uma questão muito abordada na história, claro E é uma questão que eu gosto Quando é abordada nos livros Que eu acho que a gente muda o tempo todo E eu acho que Eu acho que os sentimentos das pessoas mudam o tempo todo também Só que tem uma questão também aqui Importante na história Que é sobre essas duas personagens Que não conseguem falar, às vezes O que elas estão sentindo Eu acho muito bonito Quando o Jane se declara Quando o Augusto se declara Porque ela fica com uma sensação de Claro, é um sentimento bom Mas isso serve pra sentimentos ruins também Quando a gente precisa admitir coisas pra outras pessoas É importante que ela não fique com aquilo guardado É importante que ela seja sincera Que bom que ela pôde Colocar aquilo pra fora Mesmo que fosse num momento crucial ali Um agora ou nunca Será que elas se veriam de novo? Será que aquilo ia acontecer? Será que elas iam só se separar? Outra coisa que eu coloquei aqui Foi na página 273 Coloquei até como observação Pesquisar se aconteceu Eu tô adorando ver minha Minha letra Porque eu tava lendo Da itada E eu ficava tipo assim Mas o que que acontece? É mencionado E é um ponto crucial Pra história também Um incêndio que aconteceu Nesse bar Que é o Upstairs Alguma coisa Cadê? Acho que é Upstairs Na verdade eu não lembro Se tá escrito aqui Ah não, tá sim, sim Upstairs Lounge Isso aconteceu Eu fui pesquisar Eu não sabia desse incêndio Eu nunca tinha lido nada sobre Mas esse incêndio criminoso De fato aconteceu Nesse bar gay Na verdade como mostra aqui É um trecho de jornal Diz assim A foto Que é uma foto A foto mostra um grupo de mulheres jovens Protestando na Hyperview Street Carregando cartazes e bandeiras Na terceira parada gay de Nova Orleans No primeiro plano Uma mulher de cabelo escuro Calça jeans E camisa de botão Segura um cartaz Que diz Sapatões contra ataco No dia seguinte A comunidade gay de Nova Orleans Seria afligida Pelo incêndio criminoso No Upstairs Lounge Primeira coisa A gente tinha esquecido disso Sapatões Que a gente fala sapatonas, né? Mas esse incêndio De fato aconteceu E isso reforça Aquela ideia Que eu tô mencionando Que eu tô voltando Toda hora Da gente conhecer o passado também Pra entender Como que a gente veio parar aqui Nesse final de semana Aconteceu, né? As tentativas de censura Também lá no Lola Eu acho muito triste Que a gente ainda precisa Gritar dessa forma Eu acho muito triste Que a gente ainda precise Protestar Só pra gente viver E a Jane em algum momento Também fala Ah, eu era uma lésbica Dos anos 70 Eu sei lidar com emergências Cara Realmente Uma pessoa do vale Descendente de imigrantes Que viveu nos anos 70 Uma pessoa do vale Mulher Légica Descendente de imigrantes Que viveu nos anos 70 Ela com certeza sabe lidar com emergências E é horrível que ela saiba É horrível pensar Que pra ela ser forte Do jeito que ela é Que ela demonstra Ela precisou passar por muita coisa Sei que a gente aprende muito na dor Sei que Ah, mano Vamos romantizar, sabe? Eu agora também tô passando Um momento que eu não queria estar passando Não é na dor Que eu queria estar aprendendo, sabe? Mas eu acho que esses pontos aqui Essa narrativa em terceira pessoa Os recortes A questão do tempo A questão da Jane Dos anos 70 A força que tem Ela só ser ela E é tão só ela É uma personagem Que ela tem várias atitudes Ao longo do livro Ela defende outras pessoas no metrô Ela se mete em brigas mesmo E é tão ela É uma coisa tão natural É tão dela E a gente vai vendo isso Ao longo do tempo É uma questão até inspiradora Sabe? Você pensar Na força dela Só pra ser ela Naquela época Por mais que seja ficção Existiam outras muitas pessoas Naquela época Olha o incêndio Foi real Só que tudo que eu queria Era não ser forte Sabe? Eu não queria Que a gente precisasse ser forte Eu não queria Que a gente precisasse Eu queria só que a gente Pudesse ser vulnerável E agora talvez Esteja falando um pouco mais Da minha vida Particular agora Mas sabe? Você só se sentir vulnerável De vez em quando Ai, eu vou cortar de novo, gente A minha cabeça Tá um turbilhão ainda Ai... Mas enfim Tá, eu vou nos pontos Que eu anotei Vou diretão Sinto que eu vou falhar Aqui nesse vlog Mas... Enfim Sou só eu agora Tentando lidar Com muitas questões Eu não vou conseguir Entregar mais nada Do que isso Peço desculpas Mas... É isso, né? Tava falando Sobre ser vulnerável É isso É eu não conseguindo Concluir Isso daqui Da melhor forma Como eu gostaria Fazer essa entrega Da melhor forma Mas é o melhor Que eu posso dar agora Eu tenho que respeitar também O que eu tô sentindo Mas tá Eu anotei aqui Que é um livro Sobre sair da sua zona de conforto Sobre expressar sentimentos Enquanto há tempo Reforço Eu coloquei aqui Da evolução do crush Eu acho que eu acabei Mencionando isso Em algum momento Sobre essa admiração Delas que vai crescendo Que é muito bonito De acompanhar A August, né? Sendo aquela menina cética De repente Tendo essa paixão platônica E acreditando no amor Acreditando em tudo E torcendo E lutando Pela sua amada E pra ficar com ela E pra ter as respostas necessárias Pra elas terem um futuro As referências de música Me pegaram muito E... Tiveram músicas que me fizeram chorar É... Mencionei algumas aqui E... Uma das minhas cenas favoritas Foi a cena de Love of my life Particularmente falando Bateu E o momento Em que Existe a declaração Foi o momento Que eu chorei Essa questão do tempo A questão das reflexões É... Eu achei muito bonito Foi um momento Encantador Sabe? De você sentar De você parar Pensar Eu... Nossa Eu achei muito bonito Muito bonito mesmo São duas pessoas Em tempos diferentes Que se conheceram De uma forma Totalmente improvável E lidando com esse sentimento E de repente com Ah, descobrimos o que aconteceu Agora precisamos fazer o certo O seu tempo tá acabando Que uma coisa que eu não mencionei É... Elas não podem só Deixar de lado Né? Tipo, ah, Jane vai Aceitar Que ela tá pra sempre Presa no trem Primeiro que é um saco Né? Imagino E segundo Que a linha Vai ser restaurada Então existe esse medo De quando a linha For restaurada Né? Eles perderem A Jane Então eles precisam fazer Encontrar alguma solução Antes Eu não fiquei falando De cada um dos amigos Eu esperava falar Mas eu achei melhor Não falar Porque Eu achei que foi tão especial Pra mim conhecer Cada um deles O ambiente que eles estão Inseridos Os outros personagens Secundários Que fazem parte Da vivência de cada um É... O show de drag Gente Tem vários momentos Maravilhosos no livro Porque eu acho que vocês Tem que ter essa oportunidade De ler E de viver Isso junto com eles Então eu entendo agora As pessoas que não ficam Mencionando tantos amigos Porque realmente é muito legal De você acompanhar Conhecer cada um Ter suas experiências Ali junto com eles E mais ainda Que é um grupo Né? De pessoas Queer É um grupo de pessoas Que não tá Seguindo padrões Que não tá Se limitando a nada E... Como eu falei na live Né? E o pessoal até riu A gente anda em bando Tinha o mistério Do tio Tinha o mistério Da Jane em si E são coisas Que eu não vou poder Mencionar aqui Pra não estragar a surpresa Pra não dar spoiler Pra vocês Mas eu acho Que no final das contas Última Parada Foi um livro Que me marcou Muito pelo momento Que eu tô vivendo Pelas coisas Que me passou Por ter uma lésbica Nos anos 70 Presa no tempo E tendo que lidar Com essas mudanças Na live A gente também falou Como deveria ser Pra Jane Depois Ver tudo o que aconteceu Nos anos seguintes Né? A sua parada No tempo Como é que Ela deve ter Como deve ter sido Pra ela pensar Por exemplo Na epidemia da AIDS Se ela teria sido afetada O grupo de amigos dela Muitas pessoas Devem ter morrido É Questões seguintes A política Naquela época Nos anos 70 Tinham países Como a Inglaterra Em que era proibido Você ser gay Não era só Você não pode Não era só Uma questão de tipo Somos homofóbicos Era proibido As pessoas Eram condenadas A morte Então eu fiquei Muito assim Ai Eu queria saber Como é que vai ser Ela tem que entrar Em contato com isso tudo E eu acho Que o final É uma coisa Que me pegou Também Pra eu Dar quatro Na minha cabeça Não, quatro É agora Que bom que eu lembrei Porque eu vou voltar Vou voltar a minha nota É agora É o momento Porque Quando a gente tem A resolução da questão Com a Jane E a gente descobre Se eles estavam certos Ou não A gente ainda tem Papo de 80 páginas Pela frente Eu vou tirar a dúvida É agora Aqui A gente vai Da página As coisas se desenvolvem Na página 253 O livro termina Sem os agradecimentos Né, vamos lá O livro termina Na página 200 389 Eu disse 80 páginas Os livros dão Uma sensação muito melhor Quando você fica Comecei a hipócrita Mas talvez eu esteja sendo Mas eu acho que Me deu a sensação De muita coisa De exagero De ter muita, muita, muita Informação Do livro ter me prendido Então não sei se era Talvez até uma sensação Que a autora queria Também Prender a gente na história Como Jane Estar presa no metrô Será? Pode ser uma possibilidade Só que de fato Acho que a última parada Me prendeu muito Eu vou continuar Com a minha nota 4, hein É agora Voltei Veio aí Vou ficar no 4 Tiveram esses momentos Que me... Me balançaram Mas eu tive momentos Da leitura Que realmente Eu precisei Forçar pra continuar Ou forçar pra engatar Então eu não posso Também esquecer isso Vamos lá O equilíbrio Mariana A confiança do público Então é isso, gente Aqui Tá a última parada É um livro que eu vou guardar Com muito carinho E Voltei no 4 Voltei no 4 Mas eu acho que Jane pra mim É 5 estrelas Essa história mexeu De fato comigo Essa personagem Mexeu comigo Tem muitas questões Importantes por aqui E agora É mais um livro Que eu provavelmente Vou falar sempre Com muito carinho E indicar Por muitas vezes Aqui no canal Então é isso Quero saber o que vocês acharam Quero saber se vocês já leram Quero saber se vocês não leram Eu consegui Incentivar vocês a lerem A terem essa experiência também De amor Rompendo barreiras do tempo E Nossos próximos livros Estão aqui Luzes do Norte E antes que você diga sim Links para todos eles Na descrição Não esqueçam por favor Do joinha Pra esse vídeo Alcançar mais pessoas Lembrem-se da nossa meta De 200 likes nos vídeos Lembrem-se de comentar Se vocês curtiram Se vocês curtiram Esse vlog Sei que não tô tão animada Principalmente nesse Finalzinho Mas Eu dei o melhor que eu podia Então Espero que vocês tenham gostado De alguma forma Se você tá passando aqui Pela primeira vez Não esquece De ativar as notificações De se inscrever no canal E de acompanhar As outras playlists do canal Estão aqui na descrição A gente fala sobre protagonismo Em livros, filmes e séries Por aqui Um beijo Fiquem bem E até os próximos vídeos Até o próximo vlog Ah Os links do Clube Sáfrico Estão na descrição também Tá? Não deixem de acompanhar a gente Beijo